do tapa na cara pra ele arrumar um barulho e aí os cara folgado da rússia eu não gosto de nenhum ali só de usar aquela camisa já odeio malandro aí tu vai arrumar um beoc mano da hora esse beoc esse é um beoc não dá pra fazer esse beoc o que os cara te dá na tapa na cara e te chama de danada a gente dá tapa na cara dele chama ele de danada se a gente fizer isso de novo fica muito repetitivo é a gente gosta de novo os cara tá dando tanto tapa na sua cara que chega tipo assim você já chega falando tá bom o que que você quer a gente faz isso é verdade vão chegar pra nós falar tá bom o que que vocês querem entendeu peguei a visão eu posso cruzar o braço aqui que eu tenho um toque pode pode senão ele aí chefe não cruzar o braço é hoje eu escolachei ele tanto antes que ele cruzava o braço toda hora